é pessoal quando eu falo que não tem dificuldade é porque realmente não tem aqui ó é somente dois pisos colados um no outro aí eu vou lá coloco argamassa c3 lembrando que gente quando você for colocado colado dois pisos um no outro deve colocar dois pedaços de ferro tá passando para cima que é para fazer a amarração e na parede você faz alguns cortes a cada 50 cm ou 40 cm na parede para você botar o ferro né para ter uma boa chumbação olha os dois perinhos lá ó você percebe gente que o revestimento ele tá vendo para baixo ele tá apoiado uma extremidade a outra não tem como e aqui eu coloquei os ferros não precisa muito falta também tá gente o outro que ele falou esse aqui que vai dar colagem legal em cima alguns buracos na parede você vem coloca argamassa né não esqueça de preencher os buracos lá gente então os ferros lá ele preencher os buracos tudo aí sim você vem com outro piso por cima e o legal gente que já fica acabamento tanto por cima quanto por baixo e agora é só fazer o o acabamento né aqui na frente e pronto um trabalho simples então aí ó percebeu gente que não tem não tem nada demais é tão simples e é e rápido de fazer não é um trabalho demorado é um trabalho rápido né mas com certeza é um trabalho que vale muito a pena devido à durabilidade né tem sua beleza em sua qualidade depois é aqui vai ser colocado porta de vidro tá gente vidro branco mas é isso aí ó cabe muita coisa gostou segue nós se marca alguém só